Porque aqui é Hornet, rapaz! Boa! Tá ali, pessoal, mais um vídeo aí do Fabio da Hornet agora. Trilha sonora! Ah, moleque! Rapaziada, quero mostrar pra vocês aí uma forma diferenciada, né, do comparativo entre Hornet e Phaser, né, pra desvendar esse mito, essa treta que tem, que Hornet anda mais que não anda, chamei duas pessoas para me ajudar aí nesse comparativo entre Hornet e Phaser 600. Chamei um amante de Hornet e chamei um amante de Phaser 600, no qual os dois vão conversar entre si, um alegando uma coisa, outro alegando outra, e vamos ver o que vai dar, olha, isso aí vai ficar, ó, show de bola. Um comparativo de uma forma diferente pra vocês, e no final eu passo um parecer final técnico, ó, da parada toda. É isso aí, vamos lá, rapaziada! Então, rapaziada, vai funcionar da seguinte maneira. Do meu lado direito, o amante de Hornet. Do meu lado esquerdo, o amante de Phaser. Vou chamar os caras e vou trazê-los pra cá, vou apresentar eles. Um é o senhor Hornet e o outro é o senhor Phaser. Vamos ver o que isso aí vai dar, vamos lá. Que comece a disputa! E é isso aí, rapaziada! Eu vou defender aqui a Hornet com unhas e dentes contra esse cara da Phaser 70, malandrão! Sai fora, esse rapaz aqui tá de brincadeira, não vai dar nem pro cheiro, ó, é, 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 pra você! É, é isso aí! Vamos lá, Hornetão na veia, malandrão! É isso aí! Hornet na veia! Ai, que medo! Ah, sai fora! Aqui é Phaser 60 no bagulho! Vamos comigo, rapaziada! Estou, estarei aqui defendendo vocês da Phaser 600 e vamos ver quem vence essa! É Hornet, dê, 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 dê! Sai fora, rapaz! Vamos começar, malandro! Então vamos lá, Phaser 600! Quantos cavalos você tem? Vamos ver se você é boa mesmo! Mostra aí, porque eu, eu, a minha moto, a Hornet, ao qual eu estou defendendo, tem 102 cavalos! Quantos cavalos você tem? Ah, então pra falar de cavalos, é, é, a Phaser tem 98! É, isso daí, felizmente, eu vou ficar devendo essa daí, rapaziada! Ha! Chupa aqui! Falei, rapaz! Aqui é Rota de brincadeira! Ê, 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 ê! 98 cavalos, ah, vai embora daqui, rapaz! Aqui é 102, é Hornetão! Ha, ha! Então você é a malandrona, então, dos cavalos! Então vamos lá, Hornetão, Hornetinha! Quantos cavalos você pesa? Porque eu, Phaser 600, peso apenas 180 quilos, malandro! Quanto que você pesa, vai? Fala aí, eu quero ouvir! Hã? Fala aí, malandro! Então, acontece que eu andei abusando um pouco na gordura! 198 quilos! É, infelizmente, o Hornetão é mais pesado! Eu fazia o quê, né? Ah, ha, ha, chupa aqui é de uva! Toma a sarrada no ar pra você! Eu falei, rapaz, aqui é feio, tá de brincadeira! É, 198, tá um pouquinho gorda! Ah, aqui pra você, ó! Aqui é feio, 180 quilos, aqui, ó! Eslinha esbelta! Ah, vai caçar a sua turma, rapaz! Nossa, você tá engraçadona mesmo, hein! Aqui que você vai ver uma coisa! Ah, tá de brincadeira! É... Cadê? Baixou a crista do galo? Cadê? Vem! Vamos! Chama! Vem! É... Afinal, né? Sabia que você era Hornetinha mesmo? É, 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 é! Hornetinha não, velho! Vem lá como você fala, hein! Eu não sou essas suas negas aí, não, hein! Vai lá direito comigo! É, Hornetinha! É, vai pesada, gordalhona! Vai fazer um redime e sai fora! Rapaz, o bicho... O circo pegou fogo aqui, rapaz! Você é louco! Treta de um lado, treta do outro, o outro deu no boco, o outro caiu, o outro levantou, pum, toma! E aí foi uma treta, rapaziada! Mas vamos às considerações finais! É... Eu fiz um estudo... Fiz um estudo, que... Nossa, estudo! Mas é verdade! Eu tive que ir atrás aí de algumas informações pra poder fazer esse vídeo pra vocês! E as considerações finais, fala essa brincadeira que eu fiz aí, rapaziada! É a seguinte! Vamos desvendar o mito! Que é Hornet ou Phaser, que é a mais rápida, né? Então existe uma coisa... Eu fiz uma cola! Teve uma conta que deve ser feita! Não é assim! É, é! Eu acho que é essa! Essa tem mais cavalos! Essa ganha! A Hornet tem mais! Ganhou! Não! Existe uma coisa, rapaziada, chamada peso-potência! O que que é isso? É o peso vinculado à potência do veículo! Então eu fiz uma conta aqui, é... Pra poder calcular o peso-potência da Hornet e da Phaser, ter seiscentas, Valente! Então vamos lá! É... A Hornet a 198 quilos com 102 cavalos, né? E a Phaser com 180 quilos em 98 cavalos, né? E assim, o que manda, né? Na velocidade da moto não é a cilindrada, tá? E sim a cavalaria do veículo! E no caso da Hornet, 198 quilos a 102 cavalos, é... Ficou um total de 1.941176, que é uma... É um número extenso, né? Por cada cavalo no motor. Esse resultado, quanto mais próximo de 1 quilo, é melhor! O veículo é mais rápido! Então da Hornet deu 1.9411, vamos trabalhar com os quatro primeiros, vai! E o da Phaser 600, 180 quilos por 98 cavalos, deu 1.8367! Ai meu Deus do céu, tá de brincadeira! Infelizmente, rapaziada, temos que ser sinceros, né? Eu sou um cara verdadeiro, não minto para os meus inscritos e seguidores, mas infelizmente, rapaziada, a Phaser é mais rápida que a Hornet! E eu peguei o papel, desculpa, rapaziada! Essa foi uma notícia muito dura de eu receber, depois de tanto tempo, que eu tava aí, as pintas, tudo, brigando, mas aí, não deu ainda, a Hornet anda menos que a Phaser nessa droga! Mas calma, rapaziada! Pera aí! Vamos voltar nos nossos papéis! Antes que vocês procurem na internet, peso de Hornet e peso de Phaser, tá? Porque eu sei que vocês vão procurar, existe uma grande diferença entre peso seco e peso em ordem de marcha, Eu vou explicar pra vocês agora. O que é o peso seco? O peso seco, ele é o peso sem os lubrificantes pra moto funcionar e sem o combustível, né? O peso em ordem de marcha já é com todos os lubrificantes de freio, fluido, de arrefecimento, e também o combustível, tá? Essa conta foi feita em cima do peso em ordem de marcha, que é com todos os lubrificantes pra moto poder acelerar aí e desentrulhar os cabos. E uma coisa importantíssima que vale ressaltar, prestem bem atenção, o veículo não faz o piloto. O piloto é que faz o veículo. Então, rapaziada, não vai adiantar nada você tá aí com uma S1000 contra uma XJ, se o cara da XJ tocar mais que o cara da S1000, você vai tomar fumo de S1000. Então, não adianta, rapaziada, não adianta ter motão, bagulho bate 400 por hora, cagar 2R, velocidade da luz, se você não tem o toque. Então, não vai adiantar nada, né? Então, assim, vai ter Hornet que vai tomar pau de Phaser? Vai. Vai ter Phaser que vai dar pau em Hornet? É, vai dar a mesma coisa. Vai ter Hornet que vai ganhar da Phaser? Vai. Vai ter XJ que vai ganhar de Hornet? Vai. Vai ter S1000 que vai tomar bucha de Phaser? Vai. Por quê? Quem faz a moto é o piloto. Então, se você é o toque do bagulho, pode estar com qualquer moto que vai desentrulhar. Mas, infelizmente, essa danada de Phaser é mais rápida que a Hornet. Beleza, rapaziada, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, curta, comente, compartilhe com os amigos. Se quiser que eu faço uma comparativo novo, manda aí para minhas motos se querem que eu compare e eu tenho mais algumas engatilhadas. E se vocês gostarem, eu vou continuar com as acirradas, as tretas entre as motos que tem mais treta nas redes sociais e tudo mais. Então, rapaziada, está confirmado que Phaser, infelizmente, as Phaser 600 anda mais que Hornet. Beleza, rapaziada, então é isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho e pela força. Não esqueça de dar o seu like, ajuda bastante aí no crescimento do canal, compartilhar também com os amigos e comentar no canal. Beleza, rapaziada, então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Danada de F... Fui! Fui!